E no vídeo de hoje você vai aprender a mudar o nome do seu canal do YouTube pelo seu celular, coisa simples e bem fácil E bem, se você não me conhece, eu sou o Bartro Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Um Mundo Todos Os Paus Como já disse, você vai aprender a mudar o nome do seu canal Num caso, vai ser aqui de duas formas, a primeira forma bem simples será necessário ter o aplicativo do YouTube Que já vem instalado em a maioria de celular, caso no seu celular venha instalado com o YouTube Go Recomendo que você mude para o aplicativo do YouTube normal, é simplesmente baixar o aplicativo oficial do YouTube na loja de aplicativos Vou abrir aqui o aplicativo do YouTube, você vai abrir o aplicativo do YouTube, vai ser bem simples, bem fácil, bem prático E você vai clicar aqui no seu canto superior direito, no ícone do seu perfil, no vosso caso pode tirar aí a foto do perfil E caso não tenha aqui a sua conta, não tenha a conta aqui aparecendo, você vai fazer login, né? Login na sua conta do YouTube, logo seguida você vai clicar na opção seu canal E logo seguida você vai clicar aqui na opção de engrenagem, definições, né? Basicamente isso E como fácil e simples, vocês já podem ver aqui as opções de nome e descrição A partir daqui você já pode alterar o nome do seu canal e alterar a descrição Simplesmente basta clicar no lápis aqui do lado Já podem ver aqui a notificação, se é permitida ter alterações de nome a cada 90 dias Então basicamente dentro de 90 dias, você só pode alterar 3 vezes o nome Caso você já tenha atingido aí o limite 3 vezes, vai ter que esperar 3 meses, ou seja, 90 dias para voltar E a alterar o nome do seu canal E vou lembrar que a partir daqui, após você alterar o nome do seu canal E no caso, após você alterar, vou alterar aqui, vou colocar aqui Humberto Rodrigues Como vocês podem ver Vou dar um ok E basicamente é isso, eu já mudei aqui o nome do meu canal Humberto Rodrigues, como vocês podem ver E para a nossa segunda forma, você vai em definições Mas antes, peço para você se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal E deixe o seu like Não esqueça também de ativar o sininho, tá ok Abriu a definição do seu celular, você vai procurar a opção de Google, tá ok Clicou aí a opção de Google Não conta de Google Google Vai clicar na opção gerir Opa Vai clicar na opção gerir a sua conta Google, tá ok Clica aqui na opção gerir a sua conta Google Vai aguardar que ele vai te Direcionar para uma outra parte Onde você já pode fazer a configuração também da sua conta E vocês podem ver que ele vai te direcionar para aqui Nesta parte, você vai clicar na opção informações pessoais E logo seguida, você vai ter aqui embaixo Vai ter aqui embaixo nome No meu caso, Humberto Rodrigues Vou clicar aqui na opção nome Você vai clicar na opção nome Caso queira alterar o nome do seu canal No caso, esse é o objetivo do vídeo E logo seguida, você vai aparecer aqui E é só você clicar nesse lápis aqui do lado Para poder alterar o nome do seu canal Ok E eu posso alterar aqui O nome do meu canal No meu caso, já estava Humberto Mudei para Humberto Rodrigues Vou alterar aqui Mudei Vou colocar aqui como exemplo Mudei de nome Exemplo Mudei de nome Você pode colocar o nome que você quiser Lembrando, se você alterar o nome na sua conta do Google Também vai alterar o nome no YouTube Então basicamente é isso Bem simples, bem fácil Mas antes vou poder mostrar aqui que foi alterado Vou abrir o YouTube E se você ainda não deixou o seu like Deixa o seu like Que isso é muito importante Tá ok Vou aqui desminimizar aqui o YouTube Vou abrir novamente Para vocês poderem ter certeza Que foi alterado aqui o nome Como vocês podem ver Mudei de nome Já está aqui o nome do meu canal Tá ok Vocês podem ver Já foi alterado Então basicamente é isso Essa é uma conta de texto Para poder mostrar Eu fico por aqui Nos vemos em um próximo vídeo Deixe o seu like Compartilhe o vídeo com mais pessoas